Meu Filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão divino. Meu Filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo o que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa e na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retém. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra com inteligência e estabeleceu os céus. Meu Filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma, enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que deles precisam, estando em sua mão no poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois Ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre litígio com alguém se Ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento. Nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a percura.